Olá, querido aluno que assista às aulas Paraná, que satisfação imensa trazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e vou trabalhar um assunto que cai com frequência em vestibulares e em Enem. Eu apresento aos senhores e senhoritas a dilatação térmica. Pessoal, dilatação térmica, dá uma olhada nessa figura. Aqui, pessoal, eu tenho uma figura que é uma ponte, um pedaço de uma ponte. Repare que existe uma emenda de metal. Na mesma figura, eu tenho um trilho de trem. Pessoal, se você passar sobre um trilho do trem, pode reparar que os trilhos, existe uma certa emenda. E essa emenda, ela funciona assim, ela pode trabalhar. Ela pode, quando tem muito sol, a barra do trilho, ela aumenta de tamanho e aí você, essa barra, ela vai se deslocar um pouquinho. O mesmo ocorre com a ponte, se você passar sobre uma ponte, se deve reparar que a ponte, ela tem umas emendas, ela não é inteira. Por quê? Porque nessas emendas, pessoal, ela tem um espaço para que o material possa trabalhar no sentido de expandir ou encolher. Beleza? Vale destacar que, pessoal, as dilatações, elas ocorrem em três dimensões e nós hoje, nós vamos estudar duas delas. Mas, assim, antes de a gente entrar propriamente na dilatação, eu quero fazer um quiz para você, eu trago um quiz para você, só para testar os seus conhecimentos, até porque eu preciso que você relembre o conceito de temperatura. Então, olha só, eu trago aqui o quiz e esse quiz, ele fala assim, ó. Para entendermos os conceitos de dilatação térmica, temos que entender o que é a temperatura. Agora, temperatura é letra A, medida da agitação molecular, letra B, calor dos corpos, letra C, energia transferida entre os corpos. Pessoal, vou te dar um tempinho e eu tenho certeza que você vai acertar. Legenda Adriana Zanotto Então, meu querido, eu tenho certeza que você acertou esse exercício, não é verdade? Repare bem, ele fala assim, temperatura é. Pessoal, o que é temperatura? Você lembra lá das aulas de termometria, lá na segunda série? Então, pessoal, lá o teu professor, ele falou o seguinte, ele falou que temperatura é uma medida da agitação molecular. Se pega um corpo no estado sólido, ele tem baixa vibração molecular. Quando você aquece, ele se dá calor, aumenta a temperatura, aumenta a agitação molecular. De modo que, simples assim, temperatura é a medida da agitação molecular. Então, vamos destacar algo que é bem importante? Pessoal, quanto maior a temperatura, mais agitadas estarão as moléculas que compõem a matéria que você está analisando. Beleza? Então, vamos adiante. Meus queridos e queridas, olha só, trago para você aqui a dilatação linear. Galera, não esqueça, a dilatação, ela pode ocorrer em três dimensões do espaço. E a linear é a dilatação que nós vamos somente fazer uma análise em uma dimensão do espaço. Ou seja, somente o comprimento. Imagina você, eu trago aqui uma barra, olha, eu tenho uma barrinha aqui. Nessa barrinha, ela está em uma temperatura inicial. Imagine que eu forneça calor. Pessoal, ao fornecer calor, o que acontece? O material vai receber essa energia e as moléculas vão ficar mais agitadas, não é verdade? Então, se elas ficam mais agitadas, elas precisam de um espaço maior. Então, essa barrinha, ela vai aumentar um pouco de tamanho, tá? Isso é a dilatação. Você fornece calor, aumenta a temperatura. Lembre-se, a temperatura é medida de agitação molecular. Se aumenta a temperatura, quer dizer que aumentou essa agitação e, como consequência, a barrinha, ela vai aumentar de tamanho. Como é que eu calculo esse aumento, este ΔL? Galera, não esqueça. Tem uma maneira bem simples de você calcular o ΔL. O ΔL, você pega o tamanho final, subtrai do tamanho inicial, você tem o quanto ele aumentou. Pessoal, vale destacar que Δ, essa letra grega Δ, na física, ela tem um significado diferente do que lá da matemática, né? Os matemáticos utilizam o Δ lá na fórmula de Bhaskara. Para nós, da física, pessoal, o Δ, ele simboliza variação. O que é variação? O final menos o inicial. Final menos o inicial, cara, o Δ, ele simboliza isso, a variação. Na primeira série, você estuda ΔV, né? Δ, velocidade, variação da velocidade. Velocidade final menos velocidade inicial. E assim por diante. É muito raro, pessoal, os caras, né? O exercício te dar o comprimento final e te dar o comprimento inicial e pedir a variação. É muito raro. Pode acontecer? Pode. Mas é muito raro. E tem uma expressão aqui que eu trago para você e é essa expressão que você vai utilizar nos exercícios. Ó, a variação do comprimento, do tamanho, é igual o tamanho inicial vezes um coeficiente alfa, né? Vez a variação da temperatura. Pessoal, essa fórmula, ela é bem importante. Variação do tamanho igual o tamanho inicial vezes esse alfa vezes ΔT. Pessoal, é claro, ΔT, como eu falei, Δ é variação. É o final menos o inicial. Pessoal, eu trago aqui para você o que é cada grandeza, né? Veja, uma fórmula é uma receita, como se fosse uma receita, só que você tem que saber o que é cada ingrediente, não é verdade? Então vamos lá, ΔL é variação do comprimento. Dado em metros. O alfa, pessoal, é um coeficiente de dilatação. Nós chamamos de coeficiente de dilatação linear. Ele é medido em 1 sobre Celsius, tá? A variação da temperatura é o ΔT. Ela é medida em Celsius. E o comprimento inicial medido é em metros. Um outro detalhe, pessoal. Repare bem. Para a gente não escrever, ó, comprimento inicial, a gente coloca uma bolinha no L. E essa bolinha, pessoal, toda vez que tiver uma bolinha, ela quer dizer que é o início, tá? Ó, temperatura inicial tem que uma bolinha. Comprimento inicial, cara, é o L com a bolinha. Beleza? Pessoal, agora, vamos fazer um teste bem rápido? Trago aqui para você mais um quiz. E esse é um quiz bem bacana. Ele fala o seguinte, ele fala assim. Um aluno precisa de um material que tenha grande potencial de dilatação. Ele possui os seguintes materiais. Aí ele deu ferro, tem o ferro aqui, tem a madeira, tem a prata. Pessoal, e ele deu o coeficiente de dilatação. Aí ele pede para você qual material ele deve escolher. Pessoal, vou dar um tempinho para você e eu tenho certeza que você vai acertar mais esse quiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então, querido aluno, você acertou esse exercício? Eu acredito que sim, né? Porque pensa assim, se ele vai escolher um material que tenha grande potencial de dilatação, ele tem que ter um alfa grande. É o cara que tem que ter o maior coeficiente de dilatação. Repare bem aqui, eu tenho ferro. Todos eles estão com esse múltiplo, 10 menos 6. Então, eu olho para o número da frente. O que tiver maior valor é o cara que tem maior potencial de dilatação. Pessoal, é claro que é a madeira, né? Ou a 30 maior que 18, que é maior que 11. Então, a madeira, ela vai dilatar mais. Ela tem um maior potencial de dilatação. Beleza? Então, assim, indo adiante, se você pegou essa parte, eu agora vou analisar com você a dilatação em duas dimensões do espaço. Pessoal, a dilatação superficial. Pense comigo, é o quanto a superfície dilata. Superfície, vale destacar que você deve pensar na área, né? A área superficial. Ele vai expandir. Como assim, professor? Vem cá, olha só. Eu pego aqui, fazendo a mesma análise que eu fiz anteriormente, só que agora, pensando em duas dimensões. Eu tenho, imagina, você, eu tenho lá uma... Eu tô olhando pra um bloco, mas tô olhando só a face de cima, só a superfície. Pessoal, se eu forneço calor pra esse bloco, é claro, vai aumentar a temperatura. E se aumentar a temperatura, pessoal, as moléculas vão ficar mais agitadas. Ou seja, cara, elas precisam mais e mais espaço. Aí, o que acontece? Aumenta de tamanho, certo? Pessoal, como é que eu calculo a dilatação, o quanto ela dilatou? Galera, olha só que curioso. É a mesma ideia da dilatação linear. Agora, aqui é só a diferença que é a superfície. Se eu quiser saber o quanto aumentou, eu pego a superfície final e diminuo da superfície inicial, eu vou ter o quanto ela aumentou. Claro, tem como calcular de outra maneira? Tem também. Olha só, por essa expressão. Delta S igual S0 vezes um coeficiente beta vezes a variação da temperatura. Então, não esqueça disso. Essa fórmula aqui, ela é similar à dilatação linear. Vale destacar ainda, né, que eu trago pra você também o que é cada grandeza aqui. Delta S é a variação da área, dado em metro quadrado. Pessoal, e esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. É, vamos aplicar isso, pessoal. Quando você passa por, está indo, passando aí, repare nos prédios. Alguns prédios, você olha na parede e você vê umas faixas pretas, né? Umas faixinhas. Aquelas faixas, pessoal, não estão ali por acaso. Elas foram colocadas porque eles deixam um espaço vazio, né? No reboco, eles deixam um espacinho vazio para que, durante o verão, de manhã, vamos pensar assim, de manhã, a parede do prédio, ela está fria. Ela não recebe, não tem a luz solar. E aí, pessoal, o que acontece? Ela diminui de tamanho. Só que, com o passar do dia, cara, o sol vem e aquece, aumenta a temperatura. Aí, o que acontece? A parede, ela expande um pouco. E, graças a essas faixas, a parede, ela consegue, então, ajustar para não trincar. É muito comum, né? Quem não faz, não deixa essas faixas, pessoal, o que acontece? Vai ocorrer rachadura na parede, com certeza. Você já deve conhecer algum lugar que tem rachadura na parede, né? Por causa desse fato, né? Pessoal, o que acontece? Dilatação, tá? Não tem espaço e aí, claro, que ele vai quebrar. Pessoal, então, vamos lá. Olha só, eu agora vou trazer aqui um exercício, só para a gente aplicar esses conceitos. Um exercício de aplicação. Ele fala o seguinte, ele fala assim, uma barra de cobre com coeficiente de dilatação linear 17 vezes 10 na menos 6, ele está inicialmente a 30 graus Celsius e é aquecida até que a sua dilatação corresponda a 0 a 17% do seu tamanho inicial. Então, determine a temperatura final dessa barra. Pessoal, um tempo para você. Pegue seu caderno, pegue os dados e tente resolver, que na sequência eu volto corrigindo esse exercício com você. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, vamos lá, moçada. Olha só, ele medeu os seguintes dados. Ele medeu o coeficiente de dilatação linear, ele medeu a temperatura inicial e ele disse que a variação da temperatura corresponde a 0,17% do comprimento inicial. E ele pede a temperatura final. Pessoal, a temperatura final está dentro do ΔT. Então, eu vou achar o ΔT e aí eu vou tirar a temperatura do ΔT. Vamos lá? É claro que é um exercício de dilatação. Então, ó, variação, né? A dilatação é igual. Tamanho inicial, α vezes ΔT. Aqui dentro está a temperatura que eu quero. Lembre-se, ΔT, temperatura final, menos temperatura inicial. Só que essa dilatação, pessoal, é 0,17%. Então, eu vou pôr assim, ó, 0,17%. O que que é porcentagem? Pessoal, quer dizer que é divisão por 100. Eu vou pôr assim, ó, divisão por 100, assim, ó. Isso é 17%. Isso do tamanho inicial, que é igual. Tamanho inicial vezes α vezes ΔT. Ah, na verdade, pessoal, deixa eu substituir, né? Eu já sei algumas grandezas, então já vou substituir. O α eu tenho, né? O α vale 17 vezes 10 na menos 6. E agora aqui, vezes ΔT. Vamos lá. Olha só, dá pra cortar, dá pra simplificar o comprimento inicial que aparece nos dois termos. E, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Esse 10 que está ao quadrado embaixo, eu vou passar ele pra cima. Mas tem uma consequência. O expoente dele, que está positivo embaixo, se eu colocar ele em cima, ele vai um expoente negativo, tá? E é isso aqui, ó. Pessoal, já vou isolar o ΔT. 17 vezes 10 na menos 6 está multiplicando, vou passar dividindo. 17 vezes 10 na menos 6. Isso tudo é igual a ΔT. Se eu fizer essa divisão... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Vou fazer uma divisão aqui e vai ser bem bacana isso pra você, né? Pra você praticar um pouco de matemática. Pessoal, se eu pego 17 dividido por 17, isso dá 1, tá? Dá 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou passar a vírgula, duas casas para a direita, uma, duas, a vírgula veio aqui, ou seja, era 0, 17, agora é 17. Só que se eu aumentei duas casas, pessoal, eu tenho que subtrair 2 no expoente. Então, aqui era menos 2, vai ficar menos 4, tá? E aí eu faço 17 por 17 é 1. Deixa eu trazer aqui do ladinho, variação da temperatura. 17 por 17 é 1. Aqui eu tenho divisão de potências de bases iguais. Mantenha a base e subtraio os expoentes. Menos 4, menos menos 6, vai ficar menos 4, menos com menos dá mais. Então, menos 4 mais 6, isso dá 2, tá? Dá 2. Ou seja, a variação da temperatura, 10 ao quadrado é 100, então você tem 100. Pessoal, o que acontece? A variação é 100. Só que a temperatura inicial era quanto? Era 30. Então, qual é a temperatura final? Se ele variou 100. Como é que eu faço isso? Lembre-se, dá pra fazer de cabeça. A variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Se você fizer isso aqui, ó, temperatura final, ó, vou pôr aqui, delta T é a temperatura final menos a temperatura inicial. Pega lá, a temperatura, esse cara dá 100. Aqui é 100. Pessoal, a temperatura inicial que era 30, ela estava menos, passo pro outro lado, mais. Este é o valor da temperatura final, ou seja, 130 graus Celsius. Essa é a temperatura final desse corpo. Então, olha só, venha pra cá, qual a resposta correta? Letra D, tá? Ah, esse é um belo de um exercício. Você reparou, né, que tem bastante matemática. Pessoal, aluna da terceira série tem que saber matemática. Galera, você aí que tá no terceirão, é, sempre, né, dê uma ênfase na matemática. A matemática, ela te ajuda você a entender os conceitos da física, da química, enfim, cara, é muito importante saber matemática. Então, olha só, vamos lá, eu agora, eu vou fechar essa aula fazendo uma pequena retomada. O que que nós vimos nessa aula? Nós vimos duas dilatações, a linear e a superficial. A linear é você analisar a dilatação que ocorre em uma dimensão do espaço, somente o comprimento, tá? Já a superficial é uma dilatação que ocorre em duas dimensões do espaço, ou seja, você vai trabalhar com a área, beleza? Então, pessoal, vale destacar que com essa aula tem uma atividade no Classroom, acesse, responda e envie para que você garanta a sua presença. Qualquer dúvida, escreva para o seu professor, tá? Entre no Classroom, deixe uma mensagem para o seu professor, que todos os professores, pessoal, têm o maior prazer de responder vocês. Então, um forte abraço e até uma outra oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho